Dá o horário aqui diretor, 12 horas e 18 minutos, olha só essa história que a gente vai trazer agora. O Bruno Fonseca na ronda policial do programa foi lá ver a apresentação de um ajudante de pedreiro de 37 anos. Ele foi preso acusado de ter abusado sexualmente da própria sobrinha de 11 anos. É destaque com o Bruno Fonseca, olha aí. Pois é, Marcio, agora a gente vai falar de um caso muito sério que aconteceu aqui na cidade de Manaus. É um caso de estupro avulnerável. Esse aqui, ajudante de pedreiro de 37 anos, ele foi preso pela equipe da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ele é acusado de estuprar a própria sobrinha de 11 anos de idade e ainda infectá-la com o vírus do HIV. Mas quem vai explicar melhor pra gente esse caso é a doutora Juliana Tuma, delegada da especializada. A doutora é um caso muito sério e muito triste, né? Porque o próprio tio fazer isso com a sobrinha, né? Essa peculiaridade a delegacia especializada tem, os casos eles chocam bastante. Mas esse caso especial consternou a equipe inteira, então estávamos mobilizados há aproximadamente 20 dias nessa investigação. Porque essa criança estava e está num estado de saúde muito grave, chegou ao hospital em que se encontra com um estado de saúde muito comprometido. E o estado emocional também, de modo que a partir desse estado emocional muito abalado, todas as vezes que a gente tentava o contato verbal com ela, ela afirmava e ela começava a chorar. Então ela não conseguia verbalizar a autoria, daí porque a gente já passou a ter uma suspeita em relação a algum familiar. E aí a psicóloga passou aí pra essa situação in loco e a partir daí a equipe multidisciplinar identificou que a menina apontou, inclusive por intermédio de uma carta, a autoria pra esse cidadão aí. Representamos pela mandada de prisão preventiva, pela prisão preventiva desse cidadão e conseguimos cumprir ontem, na data de ontem. E na ocasião do interrogatório ele admitiu que é portador do vírus e tem essa ciência desde o ano de 2015. Agora doutora, a criança ainda sensibilizada, Marcelo Asmar, pra você que acompanha o programa da comunidade, o programa agora que vai ao ar todos os dias, levando a seriedade pra sua casa, a criança ainda escreveu uma cartinha perdoando o próprio tio pelo que ele fez com ela. E aí o que mais choca também a polícia em conversa aqui com a doutora, é que a família ainda tentou proteger esse cidadão aqui, né doutora? Sim, a gente percebeu uma resistência da família e por parte dos familiares em que nós investigássemos, né? Na verdade, o intuito era dizer que não, que não havia crime a ser investigado, mas como é lei, o hospital, ele notifica compulsoriamente a delegacia quando há casos de suspeita de negligência e de abuso. Tá certo? Então muito obrigado pelas suas informações, ótimo trabalho. Juliana Tuma, a delegada titular da DEP, que a gente vai tentar agora conversar aqui com este cidadão. Você tem 37 anos e está sendo acusado aí de estuprar a própria sobrinha e ainda passar o vírus do HIV. Você não se... fica revoltado com isso? O que que passa na tua cabeça? Eu não cometi esse abuso, eu não cometi, pelo amor de Deus, eu já falei. Você nega então? Eu nego, eu nego porque eu não cometi esse abuso. Quem me conhece, todo mundo sabe onde eu moro, com quem eu convivo mesmo, mas eu não cometi esse abuso. Ela pegou o vírus aonde? Eu não sei como foi que ela pegou esse vírus, a minha sobrinha, eu não sei, mas eu não, não fui eu, pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui, eu tô falando a verdade. Olha só, só o que eu tenho a te dizer é que a polícia não brinca, em caso sério, respeite, viu? A gente fica com esse caso aqui triste, né, Márcia? E mais um cidadão aí, é, atrás das graças, eu não tenho nem o que dizer. Volto com você no estúdio. Ficou, né? Olha só, que situação, é dramático. 12 horas e 22 minutos, a gente tá vendo aí um caso revoltante, uma menina de 11 anos com HIV, agora, e só pro pessoal que tá aí em casa dizer, por que que não tô mostrando a cara dele, por que que ele tá com a cara coberta? Ele tá com a cara coberta pra defender a criança, porque a menina que tem 11 anos não tem que ser exposta. E como eles têm um grau de parentesco, a partir do momento que você sabe quem é o tio, quem é o homem, você vai saber quem é a sobrinha, e pros vizinhos não ficarem com qualquer tipo de discriminação, ou reconhecer e colocar essa criança de 11 anos numa situação vexatória. Agora, ele nega, mas com toda certeza absoluta, se tem uma criança de 11 anos que tá assumindo e tá identificando quem é o agressor dela, e esse trabalho é feito com psicólogos, ou seja, o psicólogo vai saber identificar quando uma criança está mentindo, ou quando a criança está falando a verdade, e ele agora está preso. Disse que tem HIV, passou HIV pra uma criança de 11 anos e disse, não sei como é que ela pegou. Como que uma criança pega HIV? Como que uma criança pega HIV? Uma criança que não tinha AIDS e que agora está com HIV, pegou como? Por meio de relação sexual. Não fez aí nenhum tipo de contato com o sangue de outra pessoa, coisa parecida, só pode ter sido assim. Tá aí, vai ser preso. Agora, Ivan, Ivan me disse uma coisa e disse, não, agora você que tá aí do outro lado, olha só, 12 horas e 23 minutos, vai ser dada as boas-vindas pra ele lá na cadeia, né? É assim que vai ser, porque estuprador, infelizmente, tem um fim de castigo, um fim de castigo. 12 horas e 23 minutos, Ruth, meu filho, você é chato às vezes, viu? Olha, 12h23, a gente vai amenizando aqui a nossa notícia, a nossa história, nós temos agora a premiada especial hoje, são dois. Temos agora a premiada com o Bolo da Vovó Tereza, você que ligou para o 3307-3950, tá aqui o Bolo da Vovó Tereza, a gente vai lá para o Jorge Teixeira, não diga alô, para o Novo Israel, não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza. Lembrando que não adianta ligar pra cá e falar o nome da cesta, é Bolo da Vovó Tereza. Na hora que eu for lá pro outro lado é que vai ser o slogan lá da cesta. Atenção. Alô? Bolo da Vovó Tereza. Ganhou, que show, quem tá falando? Não entendi, o quê? Quem tá falando? Janete. Janete, quem tá em casa contigo, Janete? Tá eu, meu esposo, meu filho e meu irmão. Como é o nome do esposo? Paulo Roberto. Como é o nome do irmão? Polegar. Polegar? É, a gente tá em casa contigo. E como é que é o nome dos filhos? É Matheus e Stephanie Riquelme. Um beijo pra todo mundo. Vem hoje todo mundo buscar o bolo, tá bom, Janete? Tá bom. Prazer em falar contigo. 12h25, essa ligação foi lá do Novo Israel. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, hoje, excepcionalmente, nós temos dois agora premiados. Tem o bolo da vovó Tereza, que foi pra Janete, lá do Novo Israel. E nós vamos também fazer o nosso agora premiado, que é lá na Sextas Ótimo. Você que tá aí do outro lado, olha só. A gente mostra agora pra você mais uma história de quem tenta alcançar a cura por meio do tratamento com células-tronco na Tailândia. Olha só, esse é o momento que você tem que parar um pouco aqui pra poder se confraternizar com a gente, né? E se comover. Um menino de 11 anos de idade e, dessa vez, quem abraçou a causa foram os policiais militares. Eles promovem uma feijoada para custear o tratamento. Olha aí. Para a família de Brian, a chance de cura do menino está no outro lado do mundo, na Tailândia. A medicina lá é mais avançada que aqui, então eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não sei porquê, mas eu creio sim que vai dar certo. Já chegamos até aqui, não é possível que, não acredito que seja o final daqui adiante. Brian Rodrigues, de 11 anos, sofre com duas doenças desde que nasceu. A hidrocefalia, quando a pessoa tem acúmulo de líquido no cérebro. E a mielomeningocele, que é uma má formação na coluna. O transplante que ele precisa fazer de células-troncos custa 100 mil reais. Fora os gastos com estadia e passagens aéreas. Até agora, a família só conseguiu 12 mil reais. Isso depois de muitas divulgações nas redes sociais. Veio, assim, a expectativa de que a gente ia conseguir rápido, sabe? Mas a realidade não foi essa. A gente já está há alguns meses, desde junho do ano passado, na campanha. E até então a gente conseguiu 12 mil reais apenas. Então, não é o suficiente. Depois de várias tentativas de arrecadar dinheiro na internet e entre amigos, a história do menino Brian comoveu os policiais militares. Eles tiveram a iniciativa de organizar uma feijoada beneficente. E a expectativa é que agora sim a arrecadação dos 150 mil reais seja mais rápida. A gente já está com dois meses aí de campanha, né? Muita correria, né? A gente está pedindo ajuda das pessoas, comerciantes, dos nossos irmãos policiais também, que estão ajudando muito a polícia militar. E a gente já está com dois meses, a gente já conseguiu muita coisa e a gente quer finalizar com uma feijoada no dia 21 de abril. A ação solidária é divulgada pelo Facebook, nas páginas do Brian e na Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Brindes também são arrecadados para a realização de bingos no dia da feijoada, que já é essa semana. Vai ser sexta-feira que vem agora, dia 21 de abril, um feriado de Dia de Tiradentes, lá na Associação dos Oficiais da Polícia e do Bombeiro Militar, no Aleixo. Enquanto todo esse trabalho de divulgação é feito, o Brian leva uma vida normal, sempre alegre, sorridente, brincalhão, mas o menino quer só um pouquinho mais. Você vai voltar andando? Vou! E a sua cadeira de rodas? Vai ficar! Vai ficar, né? É. Vai ficar! Os interessados em fazer doações e participar da feijoada podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Se Deus quiser, vai voltar andando e a cadeira de rodas vai ficar. Olha só, gente, são 12 horas e 28 minutos. Você já conhece as cestas Ótimo? Vamos falar de qualidade com preço baixo? São as cestas Ótimo. Olha só, a gente tem três versões das cestas. Tem a versão ouro, a versão prata e a versão bronze. E você que está aí querendo praticidade já sabe que não precisa mais ir para o supermercado ficar lá, não. Então, encomenda a cesta que você quer, liga para as cestas Ótimo e eles mandam deixar em casa. Olha só, necessidade, praticidade, tudo isso para você e para a sua família. Aceita todos os cartões de crédito, aceita cartão de débito e aceita vale-refeição também. Telefone para você encomendar a sua cesta 991-88-0321. 991-88-0321. E o nosso agora premiado vai trazer para a gente a cesta Ouro. Para você poder ganhar, põe o slogan para mim aqui, diretor. É praticidade e economia com as cestas Ótimo. Praticidade e economia com as cestas Ótimo. Vamos lá, diretor, eu estou me corrigindo aqui. Presta atenção, você que está aí, olha. Economia com qualidade apenas com as cestas Ótimo. Economia com qualidade apenas com as cestas Ótimo. A gente vai lá para a Nova Cidade. Atenção. Alô. Economia com qualidade apenas com as cestas Ótimo. Uhul, ganhou. Quem está falando? Cláudio Henrique. Cláudio Henrique, parabéns, Cláudio Henrique. Levou a cesta a ouro. Cláudio Henrique. Levou a cesta a ouro, todinha. Fala com a nossa produção, viu? Não desliga, não. 12h30, o programa de hoje termina aqui. Terminou bem com as cestas Ótimo, viu? Gente, para você que tem do outro lado, um grande beijo. Tchau. E aí